E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos, mais um vídeo para o nosso canal, ó Dispensa apresentação, cara, dispensa apresentação Imagina o meu orgulho, tá com um cara que leva no nome o instrumento nordestino, o Tarcísio do Acordeon Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao nosso canal Obrigado pelo carinho, obrigado meu Pernambuco, mandar um beijo especial para o Limoeiro E é isso aí, feliz demais hoje aqui em Bom Jardim, vamos botar para furar daquele jeito, fé em Deus, né? Rapaz, como é isso, estourar-se de uma hora para outra, mas a gente sabe que por trás disso tudo é muito trabalho Fala para a gente como foi um pouquinho da tua história Rapaz, um pouco da história da gente, é uma história de, como muitos artistas que vêm de baixo, tem uma história sofrida Mas eu sou o tipo de cara que eu não gosto de contar histórias tristes, eu só gosto de contar histórias felizes de Vitória Costumo dizer que todo mundo tem uma história triste, mas o bom mesmo é contar histórias da Vitória, a volta por cima E é isso aí, a gente está na batalha desde criança, graças a Deus no ano da pandemia Foi o ano que tudo aconteceu na minha vida e as coisas mudaram E a gente está aí na batalha tentando se manter firme, né? Falando em pandemia, voltando aos shows, voltando o corre-corre e a labuta continua Como é que está sendo o dia-a-dia do Tarciso? Rapaz, está sendo bem corrido, cara, do mês de maio para cá Eu estou, na verdade, quase três meses sem ir em casa Raramente passo na casa do meu pai, quando é um caminho, passo em casa mesmo para ver o filho, a mulher Está muito corrido, fizemos agora no São João quase mais de 40 shows E a garganta daquele jeito, mas nós estamos no pique Toma uma, Deus na frente e o resto deixa... Para a gente encerrar, grande, a gente sabe que está tudo corrido Aquela música que não pode faltar no show do Tarciso Quando bate a saudade, vejo as mensagens e a foto dela Na minha proteção de tela Daqui a pouquinho no palco do Bom Jardim É isso aí, pessoal Se liga com a gente, segue ele nas redes sociais, aquela força E aí? O por fora que eu sou louco, pelas suas safanezas Mas só me enxerga, quando tá todo bruto Com raiva, juro dando mais Caio nessa braqueza Mas se liga e beijo aí Meu cero solution Um som de garante, uma praia Quatro semanas, amor, de dores e dores Sobre a luz da terra, ele e você No seu nariz, na areia Na onda, no mar, na dor, em calabouça A saudade semeia meu coração